A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos uma rede 100% pernambucana, né? Apaixonados por praia, por sol. E a gente é apaixonado também pela nossa orla aqui de Pernambuco. Escolhi a Praia de Muro Alto aqui como realmente um paraíso pra construir o que a gente sempre quis oferecer pro hóspede, né? A gente tem uma barreira de corais linda, com uma piscina natural, né? Excelente pra caminhada, uma praia boa pra criança. A sustentabilidade sempre foi uma preocupação nossa. Toda energia que é fornecida pro hotel é óleo e consolar. Toda água que a gente usa aqui no hotel, ela é tratada e devolvida pra natureza. Então é muito legal, a gente fica muito feliz. Quando a gente foi definir aqui como é que ia ser a piscina do hotel, a gente deixou todos os coqueiros originais do Terrena. Uma piscina fantástica, animada o dia inteiro. Então o cliente vai encontrar diversos pontos de consumo, 24 horas. A gente se predispõe a oferecer uma gastronomia diferenciada, mas com um toque regional. Então o público que vem de fora, ele vem pra conhecer essa gastronomia pernambucana, né? Que é rica em sabores. Então a gente, ao mesmo tempo, tem que oportunizar isso. E ao mesmo tempo, o pessoal da região, né? Que já conhece essa gastronomia também, a gente tem que criar uma experiência nova. Então a empresa sempre votou como princípio a qualidade e a satisfação final do cliente. E a gente trabalha muito forte nisso. O All Inclusive, ele tem esse grande volume, né? Ou seja, existe toda a parte de hospedagem, né? Forte também na área de entretenimento, né? Pra poder oportunizar ao hóspede experiências no seu período aqui dentro, né? Entretenimento pra todas as idades. A gente tem um super diferencial. A gente fica com as crianças a partir de três anos de idade. Toda a nossa programação, a gente segue uma linha de serem atividades educativas. Não é só o brincar por brincar. A gente sempre leva alguma informação com aquela atividade. A gente tem uma sala gamer, um espaço com videogames, mas ele já abre num horário mais finalzinho do dia, um horário mais puxando pra noite, pra realmente não ter essa competição. Enquanto a gente tem sol, enquanto a gente pode aproveitar praia, piscina, a gente vai explorar esses espaços. Luau com os adolescentes, jogos de perguntas e respostas, torta na cara, pra tirar eles um pouquinho desse ambiente do celular. A gente tem as faixas etárias, né? Todas divididas, shows noturnos diariamente. Então os pais que querem vir aproveitar com os filhos, eles conseguem. E se eles quiserem também descansar e deixar os filhos na recriação com a gente, a gente também toma conta pra eles. Eles conseguem também ter esse momento de descanso, né? Então são momentos de diversão e descanso em família. Quem gosta de receber, gosta de ver os outros curtindo, se divertindo, aproveitando, aproveitando o momento. A gente quer muito que o hóspede, a gente se sinta muito na casa de praia dele. Unindo essa questão de ele se sentir muito acolhido a todo o serviço que o resort oferece, de uma forma acolhedora, mais intimista, porque a gente também é de um tamanho que consegue atender o hóspede com carinho e com atenção. A gente sempre diz que o nosso maior propósito é oferecer momentos encantadores às famílias. Tem hóspedes que voltam pra aqui constantemente, que são aqueles que vêm, que trazem uma lembrança, que dão um abraço, que vêm passar todo ano o Natal com a gente. Tem famílias que a gente viu crescer aqui dentro. Então a gente se sente muito feliz em ver que a gente tá promovendo momentos que vão ficar na memória dessas famílias que passaram aqui no hotel.